Oi pessoal Meu objetivo hoje é fazer baguetes caseiras Eu tenho aqui 400 gramas de farinha de trigo Tenho 4 gramas de fermento Tenho 8 gramas de sal E tenho 295 gramas ou ml de água Eu vou colocar o fermento na água Vou colocar a farinha na tigela E o sal E vou misturar Agora eu vou adicionar a água com o fermento E mexer até formar uma massa Agora já formou a massa Nós vamos virar as pontas dela assim Formar uma bola Vira a ponta sobre ela mesmo Eu vou deixar descansando por 15 minutos Vou fazer o mesmo procedimento daquela hora Já passaram os 15 minutos Vou pegar as pontas da massa E dobrar sobre ela mesmo Isso é para desenvolver o glúten da massa A massa já está ficando com uma consistência diferente Da mesma que estava no início Agora eu vou tampar E deixar descansar mais 15 minutos Mais 15 minutos se passaram E eu vou fazer De novo Agora eu vou deixar por uma hora Mais uma hora Mais uma hora se passou Vou continuar com o mesmo procedimento E o que a massa já está bem maior Do que no começo E ainda vou deixá-la descansando mais uma hora ainda Fica quietinho aí Joguei farinha na mesa Vou dobrar delicadamente Vou tentar dividi-la em três pedaços iguais Agora eu vou tampar a massa com plástico E vou deixar aqui mais 15 minutos descansando Já se passaram mais Os 15 minutos Vou pegar as bolas Vou abri-las Bom Minha massa já está Na bandeja Já cresceu o suficiente O forno já está Aquecido Coloquei aqui uma Forma Dentro Que eu vou colocar água Então Ficou Quarenta minutos No forno Passando Olha Que belezura E aí E aí E aí E aí Obrigado.